Selena Gomez falou abertamente sobre as suas esperanças de um dia se tornar mãe. Em entrevista a Arolin Stone, a cantora e atriz de 30 anos confessou que o desejo de ser mãe poderia ser difícil de se concretizar devido aos medicamentos que toma para tratar o seu transtorno bipolar. Isto é uma coisa muito grande, grande e presente na minha vida, disse Gomez à publicação evidenciando. No entanto, que espera ser mãe por outros meios nos próximos anos. No entanto, eu deveria ter filhos, eu terei. Os medicamentos para transtorno bipolar têm o potencial de causar problemas de nascimento, incluindo defeitos do tubo neural, defeitos cardíacos, atraso no desenvolvimento ou problemas neurocomportamentais. No entanto, alguns médicos recomendam manter esses medicamentos durante o parto, pois os sintomas bipolares podem piorar durante a gravidez. Selena Gomez relembrou um episódio de psicose que sofreu em 2018 explicando que passou vários meses em tratamento enquanto experimentava paranoia e dificuldade em confiar nas pessoas em seu redor. Tchau. 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 Tchau.